A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Stanguet, e o prefeito da região de Ile-de-France, Marguilhom, mergulharam nesta quarta-feira no Rio Sena em um ato simbólico há nove dias da cerimônia de abertura de Paris 2024. O estado bacteriológico do Sena melhorou e sua vazão continua em queda, mas ainda não está confirmado se as provas programadas poderão ser disputadas no Rio. Em um dia ensolarado, com a água a uma temperatura de 20 graus e condições boas, foi possível o mergulho histórico das autoridades antes dos Jogos. Gostaria muito de agradecer ao Marguilhom porque ele é responsável pela representação do estado, mas também investiu um grande esforço pessoal para garantir que possamos cumprir o prazo e que o Sena esteja limpo, para que possamos não apenas sediar os Jogos, mas também que nos próximos anos possamos tomar banho no Sena. Em 1923, a Prefeitura de Paris proibiu os mergulhos no Sena. A liberação para as competições tem uma importância crucial para os organizadores dos Jogos, que transformaram o Rio na estrela do evento e sua descontaminação em um dos pilares da candidatura parisiense. As autoridades francesas gastaram quase US$ 1,4 bilhão ou mais de US$ 7,5 bilhões para limpar o Rio, além de receber várias competições. O trecho do Rio no centro de Paris será o cenário inédito da cerimônia de abertura dos Jogos de 2024, com um desfile fluvial das delegações participantes.